Olá amigos, gostaria de falar um pouco com vocês sobre a relação das crianças com a internet. Os aparelhos eletrônicos, tablets, iPad, iPod, qualquer que seja, são para as crianças algo nato, natural. Elas já nascem sabendo digitar e usar o celular, coisa que para nós adultos é diferente. A questão é, até onde isso é benéfico ou maléfico? Até onde isso vicia ou não? Clique na descrição dessa postagem e tem o link para o meu blog, onde a gente aborda um pouquinho mais sobre esse assunto e discute. Um abraço, até mais!